Você viu aqui o lago municipal? Deixa eu falar sobre o lago, porque continuam as obras de desastoreamento do nosso lago. E a previsão é de que os serviços sejam finalizados até o fim, agora, desse ano. Desde março deste ano, o barulho dos motores faz parte da calmaria da natureza. E quem vem ao lago de Cascavel se depara com intensa movimentação de máquinas, ou vai e vem de barcos, trabalhadores e tubulações. Acho que isso é pensar no bem-estar do povo, deixar um lugar limpo, livre de sujeira. Está outra coisa, mudou completamente, é onde eles já terminaram aqui. Então, está indo muito bem isso aqui e eu acho assim que é uma coisa que é vida, né? Porque o lago é muito importante para Cascavel e para todos nós, né? Além dos sedimentos, daqui também é retirado muito lixo. Até agora, foram 108 caçambas, um total de 540 metros cúbicos só de lixo. O trabalho de desastoreamento do lago municipal de Cascavel chegou a 90% de conclusão. A expectativa é que até o fim do próximo mês, toda essa parte de retirada dos resíduos seja concluída. E aí, então, eles finalizem a parte de contenção. A expectativa é que sejam retirados daqui 21 mil metros cúbicos de resíduos e a vida útil do cartão postal da cidade aumentada. E é justamente essa barreira protetora que vai manter a qualidade do trabalho. Elas servem como filtro, barrando a entrada de lixo e demais sedimentos. Dentro do lago, o vento, a movimentação da água, ela bate na parede, né? Ou na encosta. E aí, com o hip-hop, com essas pedras que estão sendo colocadas, vai evitar que faia ocorrendo o desastoreamento. E as contenções, elas têm o objetivo de segurar tudo que tem de lixo. Então, foram estudados os pontos, aonde colocar essas contenções? Os pontos de vulnerabilidade do lago. Então, são 16 pontos em que o lago sofre entradas de resíduos. Apesar da fase de dragagem ter começado em março, todos os trabalhos iniciaram ainda em 2019, com fases de estudos e projetos. E de lá pra cá, os planos de manejo e contenção de barragens foram feitos. E os cuidados para a proteção da vida útil do lago pensados. Diferente do que foi realizado no primeiro desastoreamento, entre 2008 e 2010. Nós estamos pensando em fazer a retirada dos materiais, mas também fazer uma prevenção, né? Com as caixas de retenção, com o gabião que vão ser feitos nos pontos de contribuição, para que esse assoreamento, ele não volte a acontecer da forma tão rápida como ele aconteceu da última vez para agora. Então, claro que a gente sabe que sempre vai ter problemas, que a água acaba trazendo material para dentro do lago. Mas a gente está fazendo um trabalho, já contendo as margens também, né? Para evitar o impacto das marés nas barrancas do lago aqui. E outras ações que são mitigadoras para que esse trabalho, ele seja mais duradouro. Passos esses notados pela população. É uma proteção a mais para não haver, ou seja, pequenas ondas, mas podem mexer com a margem, né? E o replantio das árvores é muito importante, né? Então, parece que agora o desastoreamento é mais, melhor, né? Aposta da conclusão da obra orçada em 4 milhões de reais, o lago volta a ter a capacidade de 5 bilhões de litros de água. E será a Secretaria de Meio Ambiente quem ficará responsável pela preservação, inclusive da área para onde estão sendo levados os sedimentos. Transformando aquela área que estava totalmente degradada, uma área que a comunidade vai poder estar usufruindo com um parque, com espaço de grama, espaço para lazer da comunidade do Cascavel Velho. Tá aí, vamos aguardar então, né? A conclusão dos trabalhos do nosso Lago Municipal, desastoreamento do nosso Lago Municipal, tendo em vista que o prefeito, inclusive, mais cedo aqui ao vivo, falou o seguinte, ó, sei que a situação do lago está precária, há um trabalho sendo realizado aí e nós queremos, de alguma forma, melhorar o aspecto enquanto há esse trabalho, né? Enquanto não há uma revitalização completa. E a começar pela iluminação. Então, são questões que a gente vai seguir, ó, bem de olho, acompanhando de perto e mostrando pra você.